E aí, sejam todos os bem-vindos, galera, ao meu canal, o Yusuke de Farm Simulator 19. Temos esse ano o nosso episódio 86 aqui da nossa série aqui da Fazenda Porto Barrinha. E, galera, estamos aqui continuando os preparativos dos nossos campos aí para o plantio de cana agulizada. Mas nesse campo aqui onde a gente tá passando o arado agora, galera, a gente vai plantar soja, beleza. Aí, na verdade, eu não sei se vou plantar uma soja, gurizada, ou logo de cara aqui já vou plantar um milho, hein. Tô bem na dúvida. Eu acho que até que vou plantar um milho, gurizada, por causa que aí na última safra a gente já tinha plantado soja e trigo, né. Então, não, era trigo e sorgo, se eu não tô enganado. Então, eu acho que seria legal a gente plantar um milho, né, gurizada. Então, vamos ver pra gente plantar milho aqui no nosso campo, beleza. Hoje também, gurizada, a gente vai tá terminando de transportar os nossos maquinários lá da loja aqui pra nossa fazenda. E também fazendo o carregamento de pallet, gurizada. Já tá meio carregado o caminhão lá. Já coloquei alguns pallets de cana lá em cima dele. Também já coloquei alguns bags de adubo pra gente usar aí no plantio da cana que a gente vai iniciar no episódio de segunda-feira, tá, gurizada. Hoje aqui pra vocês é sábado, amanhã, domingo, a gente só tem um vídeo no canal, que eu não sei de qual série vai ser ainda, tranquilo. Mas, aí segunda-feira a gente começa o nosso tão esperado plantio de cana, beleza. Tô enrolando um pouco pra plantar cana, né, como vocês podem ver, gurizada. Mas, só até a gente deixar a fazenda um pouco mais organizada, tá, ela tá um pouquinho bagunçada ainda aí pela falta de mod que a gente tava e tal. Então, a fazenda tá se organizando aos poucos de volta, tranquilo. Então, já deixem o like, galera, já se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda. E venham fazer parte da nossa família que tá crescendo a cada dia, certo? Agora, gurizada, mexi nas configurações do meu jogo de volta aqui, beleza, as configurações gráficas. Agora, parece que deu uma parada de largar, tranquilo. Se eu ver que continua largando, a gente vai ter que ver o qual mod que larga, gurizada. Talvez, pode ser algum trator, entende? Se não quer, você sabe, né? Falta só um pouquinho aqui pra arar, gurizada. Só um pouquinho mesmo. Por enquanto, eu vou comprar só esse campo aqui, tá? Naquele campo ali debaixo, vou deixar pra comprar na próxima safra, beleza? Então, acho que trabalhando com a cana e com uma safra de milha aqui, básica, pra início aqui, praticamente, do retorno à série, tá bom, né? Não precisa a gente plantar 600 campos, né? Fica até sem graça. Eita, nós, mal um pouco eu bato no posto, hein? Tá prestando atenção lá no coisa, eu não prestei atenção na frente do trator, hein? Que bela motorista, hein, gurizada. Se alinha aí de novo, tratorzão. É bom quando ela tá erguida a grade, gurizada, ela vai num embalo que é um foguete, hein? Vocês inscritos também estão acompanhando lá no nosso segundo canal, né? Eu tô postando bastante FIFA. Galera, lá no segundo canal, o que acontece? Vai ter vídeo só durante a semana, tranquilo. Durante o final de semana no canal de futebol. A gente não vai postar vídeos, beleza? Por causa que senão é muito cansativo, tranquilo. Então, só teremos vídeos durante a semana no nosso segundo canal. Se vocês não é inscrito lá ainda, o link tá na descrição aí. Inscrevam lá pra gente chegar logo aos mil inscritos, beleza? Já passei calcário em todos os campos lá atrás, tá, galera? Aqui no episódio passado a gente tava trabalhando lá, né? Então já passei todos os calcários lá neles. Já estão todos prontinhos. Talvez se der tempo a gente comece a passar, a plantar hoje, hein? Vamos ver. Conforme vai as coisas. Eu tenho três pallets lá pra carregar. Eu vou trazer, acho que, uns nove pallets de cano. Acho que por enquanto tá bom. Depois dá pra gente trazer mais, hein? Se faltar. Claro que vai faltar, provavelmente, né? Mas depois dá pra ir lá comprar mais. Tá aqui. Estamos quase finalizando. Tem algumas falhas ali pra cima que eu posso até pegar em off, né? Pra gente começar a plantar hoje. Eu acho que vamos alegerar aqui o nosso processo pra gente começar a plantar hoje ainda. Pra não... Pra não ficar 600 vídeos pra iniciar o plantio, né? Depois demora 3, 4 vídeos pra plantar. E a série fica sem graça de volta, né? Então vou começar a plantar hoje já. Mais uns 2 minutinhos e a gente termina de arar aqui o campo, por exemplo. Aí tá tudo tranquilo, né? Daí dá tempo de a gente fazer tudo que a gente quer nesse episódio. O calcário eu passo depois em off. Além disso, o plantio aqui a gente vai demorar mais pra fazer. Depois que eu colher um campo de cana, a gente... Começa a trabalhar com grãos de volta, tá? Então vai demorar alguns episódios pra gente voltar a colher. Tranquilo. A gente tá colhendo mais lá na série do Agronópolis. Lá na série do Agronópolis, hoje tem... Mais um vídeo, tá? Mais um episódio. Todo dia tá saindo a Agronópolis pra vocês. Até porque a gente tem só 3 séries. 4 séries no canal ativada, né? A gente tem 2 do Farmig 22 e 2 do Farmig 19, né? Então não tá sendo fácil moderar os vídeos. Beleza, moçada. Terminamos aqui de... Passar a niveladora aqui nos nossos campos, beleza? Os campos todos prontinhos. Coloquei o nosso volvão lá atrás, ó. Vocês podem ver lá o vorveira. Guardei o vorvão lá atrás. Essa niveladora eu posso colocar lá pra trás também, hein? Então eu vou deixar aqui pra frente. Vou deixar aqui pra trás, gurizada. Tem essa niveladora aí. Caramba, a gente tem um... Uma... Como é que eu posso dizer? Uma mini cidade aqui. Tanta casa que tem na nossa fazenda aí. Senhor amado. 600 empregados. Caramba. Temos bastante funcionário aí, gurizada. Vou deixar aqui, ó. No lado da casa do funcionário, hein? Aí, beleza? Desativar esse GPS aqui. Nossa, tá precisando dar uma carpida na frente aí as casas, hein? Cheio de mato. Tá doido. Os caras tão morando no meio do mato, parece, gurizada. É uma fazenda, né? Um matagar. Tá doido. O trator aqui eu vou... Meter aqui dentro desse barracão. Ó, interessante esse barracãozinho aqui, ó. Beleza. Bom, vamos pular lá pra loja já bem rapidão. Tá aqui, ó. Já carreguei seis pallets de cana, gurizada. Quatro bag... Seis bag, no caso, ali de adubo. Então eu vou carregar mais uns dois pallets só de cana. Tá? E daí a gente já vai lá começar a plantar a cana hoje. Também. Tranquilo. Vai, gurizada. Eis a questão. A loja tava lá na fazenda. Tá, beleza, né? Então deixa eu... Eu coloquei a store delivery de antes, gurizada. Por causa que eu tive que redefinir o guincho. Que eu coloquei uns bag lá em cima, entendem? E acabei esquecendo de trazer aqui pra fazenda. Pra loja de novo. Mas, tá aí. É bom que já... Se faltar, a gente já tem dois pallets de cana lá... Na fazenda praticamente, né? Então... Meio serviço andado já. Meio caminho andado, na verdade, né? Se diz. Gurizada, o nosso trator tem piso, né? Tem piso e tem FL. Pois é. O problema é que... O trator não sai o FL. O piso, gurizada. Entende? Então... Fica assim mesmo. Dá nada, não. Acho que eu vou carregar mais um, gurizada. Vou colocar mais outro em cima lá. Beleza. Aí depois, gurizada, nas próximas vezes que a gente plantar... A gente coloca um pouco de cana... Direto de um transbordo e deixa pra plantar, né? Tipo, nem agora que é a primeira vez que a gente tá plantando... A gente já não tinha rama de cana pra plantar, entende? Então era necessário comprar. Daí nas próximas vezes a gente já vai ter... Facilita, né? Caraca... Caraca, não ergue mais FL, mais do que isso. Não, não. Mas aí tá bom. Já vou levar lá pra fazenda esse transbordo aqui que a gente vai usar também pra transportar cana. Engatar ele aqui no trator. As vezes, gurizada, pode ser até esses transbordos que lagam o jogo, pra vocês terem uma ideia. Por causa que mesmo que eles estejam no mod hub, né? A textura deles pode ser pesada, pode prejudicar um pouco o desempenho, né? Meu PC não é tão forte, então às vezes em quando pode ser que... Dá uma atrapalhada, né? Nessa questão. Tchau, tchau. A gente não vai usar esse trator aqui pra trabalhar com transbordo, tá, gurizada? Só tô trazendo com ele. Os tratores que vão trabalhar com transbordo são os pneus... Os tratores canaveiros, né? Tipo o Márcio e o Valtra também. O Valtra vai plantar. Mas se a gente precisar do Valtra pra trabalhar, gurizada, vai... Junto. É. Vai... Eita, achei que não tinha física, ah... O pé de banana. O pé de... Eita, o pé de nanana tem física, gurizada. O pé de nanana. Ali, ó, já engatei, já fiz um bitrinho, gurizada. Aí, ó, beleza. Bom, já vou levar o extrator lá pra cima. Na lavoura, a gente vai plantar cana, então. O nosso Maceizão. Fica aí, por enquanto, com o implemento de passar calcário. Pra eu passar calcário em off, tá? Porque senão... A gente não trabalha, né, gurizada? Aí, no próximo episódio, a gente faz outras coisas. A gente passa calcário, a gente planta. A gente, talvez, compre outra plantadeira pra ajudar a plantar. Vamos ver. Mas nesse episódio, a gente... Taca le pau no plantio, hein? Erro. Ah, milhão pelo Brasil aqui, ó. Tratorizão chega... O bonequinho chega a bater a cabeça na gabina do trator e voltar, gurizada. Beleza, gurizada. Olha, tudo, ó. Será que dá pra tirar aquela printzinha maneira aqui? Mas não é que fica da hora mesmo, gurizada, ó. É. Cê tá doido. Printzinha, talvez capa do vídeo, ó. Não sei. Vocês inscritos já viram na hora de assistir o vídeo, né? Eu que tô gravando ainda não sei qual vou colocar. Pra vocês aí, né, como é estranho, né? Eu ainda tenho a impressão que é algum mod, galera, que tá fazendo largar o jogo, hein? Tenho a leve impressão que é algum modzinho que eu tenho aqui, que eu baixei, que eu não deveria ter baixado, hein? Tenho essa leve impressão, gurizada. Cês vê que dá umas lagadas ali, né? Quando? Pois é. Parece algum mod, gurizada. Que tá ali na fazenda, pelo jeito já, esse mod, hein? Cês vê? Eu olho lá pra fazenda, dá uma queda da DFS pra mim, gurizada. Eu acho que é mesmo. Tem algum mod lá. Tá ali. Temos escrito aqui, ali, galera. Fazenda Porto Barrin. Propriedade particular. Ava. Particular nossa. Doido. Bom, vou deixar o caminhão aqui, gurizada. Beleza. Eita, nós. Bom. Deixa eu pegar o nosso Valtra lá pra gente começar a plantar. Ué, mas não tava lagando ele antes, gurizada. Não entendi por quê. Vou ter que dar mais uma olhada nas minhas configurações gráficas lá. Talvez é algum mod que a gente tá usando, hein? E veremos nos próximos episódios. Vou pegar aqui o nosso trator, o nosso Valtrao. E vamos lá, hein? Talvez eu até plante um pouco em off, gurizada. Pra não ficar tanto plantio aí nos próximos vídeos, né? Tá dando uma lagada violenta aqui, gurizada. Galera, eu quero fazer uma coisa aqui, hein? Eu tenho uma leve impressão que é esta plantadeira, hein? Tá me lagando o jogo, gurizada. E eu acho que, ó, deu... Eu olhei pra aquela plantadeira ali e deu uma queda FPS, hein? Não foi das poucas, não. Deu uma queda de FPS de 20 FPS, ó. Ainda continua, mas... Agora vamos comprar uma padrão, gurizada. Vamos comprar as padrão do jogo mesmo pra gente plantar. Talvez esteja até melhor. Acho que a do jogo é até maior, hein? Facilita o nosso caminho, né? Nosso plantio aí. Tá bacana. Deixar o trator aqui. Colocar a loja aqui pra gente comprar a plantadeira aqui, né? Aí, ó, beleza. A plantadeira aqui do jogo é até maior, gurizada. E aí, ó, beleza. Vou pegar o paletezinho aqui, beleza. Deixa eu ver, colocar o palete aqui dentro. Aí, ó, que praticidade, gurizada. E vai tudo meus paletes, gurizada. De cana agora, só numa plantadeirada só, hein? Vai ter uma lascada. Três... Três... Será que vai quatro? Acho que tá bom, né, galera? Senão vai... Aqui, ó. Pra pegar o bag, muito facilita, ó. Coloca o bag ali, ó. A alcinha do bag. Pra tornar uma balanceada aí, que é de... Quase quebrar tudo o trator, mas beleza. Ele não vai alcançar, gurizada. Então... Só vim aqui e apertar R, ó. Oito mil, beleza. Vamos lá, então. Nosso... Início do nosso plantio de cana, gurizada. Uma passadinha. Eu vou gravar com vocês aí. Eu vou plantar todo esse campo aqui. Em off. E esse campo e mais um, tá? Na verdade, vou... A gente vai plantar dois campos, eu acho, nessa primeira vez. Tá? Não sei bem certo ainda, mas provavelmente. Já vou adicionar aquele GPS padrão aqui, pra gente trabalhar, né? E é isso aí, gurizada. Tamo plantando, então, a cana de açúcar aí, já na nossa fazenda. Nos próximos episódios, galera, a gente continua, então, aí o plantio da nossa cana. Beleza? Fiquem ligados aí. Vou ver o que que tá acontecendo, o que tá largando. Tá largando muito aqui. Não é assim, tá? Ó. Tá largando muito, gurizada. Muito, 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 muito mesmo. Me perdoem aí por tá ficando largando o vídeo aí. Em algumas partes, mas... Mas parte realmente, gurizada. Beleza? Então, no próximo episódio, a gente tá aí de volta, galera. Um forte abraço a todos vocês, inscritos. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. É nóis. Valeu. Falou, galera.